Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu discuto com vocês a primeira fase da reforma tributária, especificamente a reforma do PIS e da COFINS. Acompanhe com a gente! A realidade das contas públicas no Brasil, principalmente após a pandemia, nos mostra que só há um caminho, um controle rigoroso dos gastos, especificamente do governo. Em todo esse cenário, as estimativas recentes do Ministério da Economia mostram que para 2020 é estimado um déficit primário de cerca de R$ 800 bilhões. E, ao mesmo tempo, a nossa dívida pública bruta saltaria para quase 95% do PIB. Se olharmos essa nossa trajetória de crescimento da dívida, trazida neste contexto de pandemia, os economistas provavelmente dizem que só há uma saída, promover superávit primário. E, para que isso aconteça, só existe, de fato, duas saídas. A primeira saída seria através de uma redução das despesas e, a segunda, um aumento da carga tributária. Se nós analisarmos todo este contexto, é daí que surge a necessidade da reforma tributária. A necessidade de fazer com que nós tenhamos um crescimento expressivo do produto interno bruto e que, ao mesmo tempo, não gere uma trajetória explosiva da nossa dívida. O governo federal, capitaneado pelo ministro Paulo Guedes, entregou a primeira fase da reforma tributária. Ela diz especificamente sobre a criação da contribuição sobre operações de bens e serviços ou, simplesmente, a CBS em substituição a PIS e a COFINS. Hoje nós vamos discutir especificamente a criação da CBS, que se trata de um imposto sobre valor agregado, o famoso IVA, e que extingue efetivamente PIS barra COFINS. O governo federal fez questão de segmentar a reforma tributária em quatro fases. A primeira diz respeito à criação de um IVA federal, tal como vamos discutir especificamente hoje. A segunda diz respeito a uma discussão mais forte sobre o IPI. A terceira fase sobre o imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. E a quarta fase especificamente sobre uma desoneração da folha de pagamentos. Dentro destas quatro fases, nós vamos começar pela primeira, e a que até então foi apresentada pelo governo federal, que diz respeito à criação deste IVA federal. No âmbito da primeira fase da reforma tributária, a contribuição sobre operações com bens e serviços, ou simplesmente CBS, extinguirá o PIS e a COFINS. Aliás, também dará fim a uma centena de regimes especiais, simplificando por uma alíquota de 12%. Com a CBS, a tributação no Brasil passará a ser sobre o valor agregado por cada agente produtivo, ou seja, isto segue um padrão de tributação utilizado na maior parte dos países desenvolvidos. E, aliás, cada elo deste imposto sobre o consumo pagará apenas sobre a etapa ou valor que agregou na produção, sendo esta alíquota única de 12% cobrada diretamente sobre a receita bruta. Na sua proposta de criação da CBS, o governo também está propondo a eliminação de mais de 100 tratamentos diferenciados e favorecimentos a alguns setores específicos em relação à tributação do PIS barra COFINS. Desta forma, este será o primeiro entrave desta reforma tributária, ou seja, a esta eliminação de alguns subsídios específicos para setores da economia. Uma outra característica da CBS é que ela passa a ser um imposto por fora, ou seja, é um imposto totalmente transparente e neutro do ponto de vista de preço. Desta forma, ela acaba, elimina com a sistemática de cobrança de imposto por dentro. Peraí, você deve estar se perguntando, mas Haroldo, que diabo significa imposto por dentro, imposto por fora, e como é que isso muda a minha vida? Vamos tentar exemplificar e partir de um exemplo bastante simples. Olha só, quando nós falamos de imposto por dentro, é importante que você saiba inicialmente que essa é uma jabuticaba brasileira, ou seja, só existe no Brasil, e especificamente nós incluímos o imposto dentro do valor pelo qual nós vamos incidir a alíquota tributária. Vamos explicar melhor como mencionei. Vamos imaginar uma alíquota de 12% sendo cobrado sobre um produto que tenha valor de R$ 100. Vamos imaginar também inicialmente essa cobrança pela jabuticaba brasileira, ou seja, por dentro. Neste caso, o valor do imposto é cobrado já com ele embutido, ou seja, não cobraria por dentro em cima de R$ 100, mas estaria cobrando, teoricamente, quase que em cima de R$ 112, o que daria um valor de tributo muito maior do que nós imaginamos. Daria algo como R$ 13,64 de tributo. Por outro lado, no imposto por fora, a conta é bastante simples, eu vou pagar exatamente R$ 12, ou seja, a alíquota vezes a receita bruta ou o valor de comercialização deste produto. Ao eliminar a cobrança por dentro e criar a sistemática específica de um tributo por fora, isso dará maior transparência e o consumidor saberá especificamente quanto está pagando de tributo. Você deve estar se perguntando, Haroldo, eu entendi. Você falou que então essa proposta do governo diz respeito a eliminar o PIS e a COFINS e criar um IVA, o tal CBS, com uma alíquota de 12% e, aliás, um tributo que vai ser cobrado por fora. No entanto, como estava comentando, você deve estar se perguntando, mas afinal, isso é bom ou é ruim? Quais são os comentários? O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que esta é apenas a primeira fase, ou seja, ainda é uma reforma bastante tímida e pequena. E, aliás, o governo federal está resolvendo apenas a sua parte, ou seja, resolvendo apenas a parte do quinhão que lhe compete, deixando ainda problemas ligados a estados e municípios e especificamente naquilo que se refere a ICMS e ISS. Antes da gente continuar, eu quero só aqui especificamente abrir um parênteses. Há uma diferença entre imposto, taxa e contribuição. O conjunto destes três forma o que nós chamamos de tributos. Neste momento, o governo está chamando, como o próprio nome diz, CBS, de contribuição. Mas tem um motivo específico para isso e vou explicar por quê. O primeiro motivo diz respeito ao fato de que as contribuições não precisam ser divididas com estados e municípios, sendo apenas necessário que se aplique em setores específicos. É o exemplo da PIS, por exemplo. Deveria ser destinado à contribuição social. Isso é diferente dos impostos, que devem ser divididos com estados e municípios, dado pelo nosso fundo de participação, tal como definido na própria Constituição. O segundo motivo diz respeito ao fato de que aprovar uma contribuição é relativamente mais fácil do que aprovar um imposto. As contribuições, por serem definidas em leis comuns, simplesmente exigem a aprovação por maioria dos representantes presentes naquela sessão do Congresso, enquanto os impostos precisam ser definidos em lei complementar, exigindo maioria absoluta e aprovação em dois turnos. Independentemente de eu estar aqui falando de uma contribuição, ela tem cara de imposto, ou seja, é basicamente olhar para um bichinho que tem quatro patas, mia e não querer chamá-lo de gato. Aliás, pode chamar de felino. Só para você ter uma ideia do que eu estou brincando e provocando ao mesmo tempo, desde a aprovação do Plano Real, a nossa carga tributária saltou de 22% para praticamente 34% em relação ao PIB. e a maior parte deste aumento veio via contribuições, aliás, as contribuições disfarçadas de impostos. Num levantamento feito pela Secretaria do Tesouro, mostra que lá atrás, ou seja, em 1994, 22% das receitas da União provinham de contribuições, enquanto em 2016, cerca de 55% vinha efetivamente das contribuições. Por outro lado, com os impostos e que são repartidos com estados e municípios, o aumento foi mais modesto. Ou seja, saiu de 25% da arrecadação lá em 94 para 33% da arrecadação federal em 2016. Em relação a essa proposta, fizemos a nossa primeira análise, ou seja, em relação a uma contribuição. E a segunda é o setor que mais vai sentir o impacto desta mudança, e especificamente o setor de serviços. Dentro do setor de serviços, aliás, quem será mais prejudicado ou tende a ter o maior impacto, são os prestadores de serviço, por estarem justamente numa cadeia menor e que se aproveitam em menor medida e tamanho dos créditos tributários. Vamos pegar aqui um exemplo, o nosso querido cameraman Paulo Virgílio. Ele que é um prestador de serviço, hoje paga 3,65% de PIS barra COFINS por ser uma empresa que está no lucro presumido. Com a reforma, esta sua nova alíquota será de 12%. Ou seja, os prestadores de serviços terão um aumento da sua alíquota, ou seja, efetivamente irão pagar mais impostos. E, aliás, por estarem numa cadeia de regime cumulativo, uma vez que não conseguem aproveitar os seus créditos porque a maior parte dos seus custos é mão de obra e que, neste momento, não faz parte da proposta. Agora, vamos fazer uma pergunta para o nosso amigo Paulo Virgílio. Paulo, a sua empresa é simples ou é presumido? Estou no simples, não vou entrar nesse 20% aí, não. Ah, você não quer falar, Paulo. No entanto, o que o governo federal alega é o que pode acontecer efetivamente com a maioria das empresas. O exemplo que eu dei do nosso amigo Paulo de ser um prestador de serviços no lucro presumido, o que acontece na prática é que a maior parte das empresas no Brasil hoje estão no simples nacional e que não serão atingidas por essa mudança. Especificamente no setor de serviços, o próprio governo federal argumenta que cerca de 90% dos prestadores de serviços estão efetivamente no simples nacional e que não seria impactado. Mas os outros que estão no lucro presumido certamente terão aumento da carga tributária. Haroldo, você está falando então que hoje um prestador de serviços que paga 3,65% passará a pagar 12%, exatamente isso se ele estiver no lucro presumido, ou seja, um aumento de mais de 229%. Por outro lado, quando nós olhamos para o lucro real, as empresas que são tributadas no lucro real pagam 9,25 de PIS barra COFINS. Este valor aumentará para 12%, ou seja, estamos falando de um aumento aqui ao redor de 30%. Desta forma, quando nós olhamos para esta proposta que diz respeito à primeira fase da reforma tributária, qual é a nossa maior preocupação? Justamente de termos um aumento da carga tributária, tal como mencionei que pode acontecer no setor de serviços e também para empresas no lucro real. Pessoal, o que eu abordei aqui com vocês foram os principais aspectos, críticas e comentários em relação à reforma tributária e especificamente à proposta apresentada pelo governo federal. Um ponto importante, a reforma tributária ela é essencial para a retomada do crescimento econômico no Brasil. No entanto, falar de uma reforma tributária ou qualquer proposta de reforma que venha ou implique num aumento de carga tributária provavelmente sofrerá dificuldades de aprovação. Uma vez que a viúva nós estamos já carregando um fardo extremamente pesado de impostos, taxas e contribuições. That's all folks, isso é tudo pessoal, se você gostou ou curtiu, não esqueça de nos seguir. Valeu! Vamos lá, vamos lá, eu sempre confundo a p***, é o pis e a cofim, eu sempre troco. O pis e a cofim. Legenda Adriana Zanotto